A Cucu, o Porto Novo, tá invadindo toda hora Na montagem do Flamengo, botam os alemão pra fora Tumba beira, tumba, tum, patumba, tum, tum, tumba, tum, patumba Tumba beira-os Flamengo, sempre Flamengo Flamengo, 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 Flamengo Sempre eu ei de ser o meu maior prazer Oitavo pelotão Oitavo pelotão Oitavo pelotão Oitavo pelotão Oitavo pelotão Oitavo pelotão E aí